Conforme prometido na última aula, nós estamos aqui para falar sobre a aba mídia. Clicando em mídia, nós vamos poder visualizar todas as imagens que nós já enviamos anteriormente, como nós vamos poder adicionar uma nova. Clicando em adicionar nova, ou aqui em adicionar nova também. Dessa forma, nós podemos enviar as imagens que vão ser utilizadas nos nossos posts. Você não precisa ter mais ela no seu computador, porque você vai ter ela na hospedagem. Vamos aqui escolher um logo. Ver que ele já fez o upload aqui. A gente pode clicar em editar. E a gente vai ver que ele já está online. Já está disponível, o tamanho dele. E a gente vai poder colocar legendas, textos alternativos e uma descrição. Isso serve tanto para catalogar a sua imagem, para achá-la melhor no futuro, como também para o caso de indexação de busca, por exemplo. No texto alternativo, caso o site não consiga carregar a imagem, por algum motivo, a internet ruim do leitor do blog, vai aparecer o texto ao invés da imagem. Na legenda, é uma legenda mesmo, literalmente, para a imagem, vai aparecer abaixo quando você colocar no post. E a descrição também. Por exemplo, vamos ter um site de notícias que nem o da Globo. Ele tem uma imagem, digamos agora, numa manifestação. E embaixo vai ter a legenda, manifestantes no Rio de Janeiro até um fogo em carro. E na descrição, nós vamos ter no dia tal, 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 no Rio de Janeiro, próximo da área dos portos, um carro foi incendiado por manifestantes revoltados com a falta de condição dos professores no estado do Rio de Janeiro e no Brasil em geral. É para isso que servem esses campos. Quando você acabar de alterar isso, você pode clicar em atualizar para salvar, ou excluir permanentemente se você não quiser mais a imagem. Vamos clicar em atualizar. Ele vai exibir um aviso que a mídia foi atualizada. A gente, voltando para a biblioteca, a gente vai poder ver aqui, logo, PNG. O autor, quem enviou, caso você esteja escrevendo o seu blog com mais pessoas. E o upload para desanexado, porque ele não foi anexado a nenhum post ainda. Quando ele foi, o dia, no caso ele está aqui dois minutos atrás. Aqui ele vai mostrar a quantidade de listagem de itens. Se você tiver preenchido aqueles campos de legenda, descrição, você vai poder buscar pelas palavras aqui. Digamos que a gente colocasse manifestações, se tivessem dez imagens com descrições falando manifestação, eles apareceriam somente as dez imagens, e não as cem, duzentos, trezentas imagens que você venha a ter no seu blog. Essa daqui é a parte de mídia. Na próxima aula nós vamos para páginas. E vamos aproveitar também para ir logo para comentários, onde a gente vai ver como que funciona para deletar ou autorizar um comentário.